Importam 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 Tal 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 Espaço 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 Senhor 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 Século Seco 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 Rabo Rabo Cebola 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 Graduado 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 Propriedade 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 Trabalhos Trabalhos Latinos Trabalhos 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 Importam Importam Tal Tal Espaço Espaço Senhor Senhor Século Século Rabo Rabo Cebola Cebola Graduado Graduado Propriedade Propriedade Trabalhos Trabalhos Forno 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 Excavação 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 Unha 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 Em voz alta 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 Gesto 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 Polo 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 Charme 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 CIRPINTAIRO INFERNO FORNO EXCAVAÇÃO UNHÃ UNHÃ EM VOZ ALTA EM VOZ ALTA GESTO GESTO POLO POLO CHARME CHARME HÁBITO HÁBITO CIRPINTAIRO CIRPINTAIRO INFERNO 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 APESAR 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 MORDИТ navy MORDIDA MORDIDA POUCO 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 Solto 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 Comunidade 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro. Armação. Vliberar. 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 Concha. 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 Grande. 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 Produzir. 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 Apesar. Apesar. Mordida. Mordida. Pouco. 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 Solto. Solto. Comunidade. 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 Grande Grande Produzir Produzir Estrutura 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 Continuar 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 Personagem Personagem Orgulhoso 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 Tempo 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 Proteger 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 Espero 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 Jornal 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 Bocejar 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 Névoa Estrutura Estrutura Continuar Personagem Orgulhoso Templo Templo Proteger Proteger Espero Espero Jornal Bocejar 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 Névoa Névoa Propósito 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 Tarefa 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 Marca 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 Coragem 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 Elétricum 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 Escravo 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 Sofra 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 Guerra 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 Esforço 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 Propósito Propósito Tarefa Tarefa Perdoar Perdoar Marca Marca Coragem 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 Elétricum 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 Escravo Escravo Ledrian Sofra Sofra De que um Sofra Sofra Guerra 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 Esforço Esforço Folha 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 Sombra 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 Nunca 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 Comprimido 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 Sociedad 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 Espresar Expressar Expresar 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 PROMESSA RESPOSTA 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 PROVISTA 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 LADRA-O 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 FOLHA FOLHA SOMBRA 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 NUNCA 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 COMPRIMIDO 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 SOCIEDAD 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 ESPRESSAR ESPRESSAR PROMESSA PROMESSA RESPOSTA 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 PROVISTA 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 LADRA-O 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 Apertar, 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 salve, 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 salve. Maravilha, 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 maravilha. Levantar, levantar, levantar. Levantar, sebonete, sebonete, sebonete. Capitão 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 Legal 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 Problema 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Exercício 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 Apertar Apertar Salve Salve Maravilha Maravilha Levantar Levantar Cibonete Cibonete Capitão Capitão Legal 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 Problema Problema Que vale a pena? Que vale a pena? Exercício Exercício Vista 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 Arco 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 Deslizar 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 Dobra 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 Fio 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 Sol e dor Sol e dor Sol e dor Sol e dor Multidão 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 Possivelmente 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 Impressionar 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 Enganar 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 Vista Vista Arco Arco Deslizar Deslizar Dobre 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 Fio Fio Sólido Sol e dor Sol e dor Sol e dor Multidão Multidão Possivelmente Possivelmente Impressionar 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 Enganar 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 Militares 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 Acima 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 Ferro 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 Solo 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 Ferro 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 Taxa Nação 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 Respeito 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 Culpa 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 Gigante Gigante Militares 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 Solo. Falta. Falta. Taxa. Taxa. Nação. Nação. Respeito. Respeito. Culpa. Culpa. Arrumado. 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 Aventura. 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 Animado. 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 Inseto. 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 Média. 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 Adolescente. 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 Recuperar. 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 Compartilhar. 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 Farinha. Farinha. Farinha Farinha Tímido 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 Arrumado Arrumado Aventura Aventura Animado Animado Inseto Inseto Comédia Média Adolescente Adolescente Recuperar Recuperar Compartilhar Compartilhar Farinha Farinha Tímido Tímido Cancelar 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 Dobrar Prazo 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 Ilha 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 Ativo 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 Carregar 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 Necessário 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 Relativo 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 Cancelar Cancelar Perfeito Perfeito Dobrar 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 Prazo 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 Carregar 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 Obedecer História 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 Adormecido 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 Honesto 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 Doença 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 Alvorcer 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 Março 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 Tempestade 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 Amidrontar 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 Vásico 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 Obedecer Obedecer História História Adormecido Adormecido Honesto Honesto Doença Doença Alvorcer Alvorcer Março Março Tempestade Tempestade Amedrontar Amedrontar Vásico Vásico Preguiçoso 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 Desapontado 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 Devo 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 Explicar 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 tiro 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 droga 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 resultado 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 picante 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 adiante 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 preguiçoso preguiçoso desapontado desapontado devo devo explicar 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 lidar lidar tiro 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 troca 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 Solteiro Além disso Além disso Além disso Além disso Reparar 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 Diminuir 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Aldeia 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 Exemplo 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 Ataque Momento 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 Diligente Diligente Solteiro Solteiro Além disso Além disso Reparar Reparar Diminuir Diminuir Fronteira Fronteira Aldeia Aldeia Exemplo Exemplo Ataque Ataque Momento Momento Diligente Diligente Mobília 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 Talento 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 Facto 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 Lá Salário 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 Cruz 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 Piloto 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 Batida 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 Fluxo 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 Abaixo 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 Mobília Mobília Talento Talento Facto Facto Lá Lá Salário 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 Cruz Cruz Piloto 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 Batida 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 Fluxo Fluxo Abaixo 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 Batalha 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 7 7 7 7 adulto 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 hospedeiro 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 cansado 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 maneira 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 remédio 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 Menor 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 Experiência 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 Relaxar 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 Batalha Batalha Sete Sete Adulto Adulto Hospedeiro Hospedeiro Cansado Cansado Maneira Maneira Remédio Remédio Menor 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 Experiência Experiência Relaxar 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 Vários 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 Caridade 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 De Várias De Várias De Várias Célula 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 Informares 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 Comfortável 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 CONFORTAVEL A FACULDADE TENDER TENDER PEÇA 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 Vários. Vários. Caridade. Caridade. De várias. De várias. Célula. Célula. Informar. Informar. Confortável. Confortável. Faculdade. Faculdade. Tender. Tender. Peça. Peça. Lista. Lista. Interesse. 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 Derrotam. 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 Sveiro. 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 Nenhum. 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 Sveiro. 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 Ambruso. 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL TRAVALHO 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 JÁ 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 INTERES INTERES DERROTAN DERROTAN CHVEIRO 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 NENHUM NENHUM SEU SEU EMBRULHO 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 AGULHA 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL TRAVALHO 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 JÁ 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 TES HINEM ALUNU 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 CULTURA 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 Dívida 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 Convidado 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 Valor 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 Sair 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 Erro 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 Ferver 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 Descobrir 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 Aluno Aluno Cultura Cultura Dívida 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 Convidado 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 Valor 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 Sair 可能 Descobrir 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 Rcioso O O Nível 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 Sentindo-me 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 Gritar 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 Forma 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 Início 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 Subir 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 Comércio 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 Clima, 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 ou, ou, nível, nível. Sentindo-me, sentindo-me, gritar, gritar, forma, forma, inicio. Subir, subir, comércio, comércio. Empresa, empresa, clima, clima. Público, público, público. Turção, torção, torção. Exército, exército, exército. Líquido, líquido, líquido. Framente, framente, framente. Ferramenta, ferramenta. Semiante. 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 Começar. 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 Juiz. 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 Poema. 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 Reclamar 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 Público Público Torção Torção Exército Exército Ríquido Ríquido Ferramenta Ferramenta Senhante Semelhante Começar Começar Juiz Juiz Poema Poema Reclamar Reclamar Reunçar 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 Competir 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 Servir 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 Prémio 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Acho 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 Viagem 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 Casamento 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 Riqueza 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 Pol 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 Rilçar 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 Competir 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 Servir 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 Prémio 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 Em vez de Em vez de Em vez de Acho 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 Viagem Viaje A Conte limits Perсолют Uma Pol Queimar 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 Becoz 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 Liberdade 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 Amplo 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 Desafio 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 Verdade 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 Trilho 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 Escopo 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 Educavo 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 Altura 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 Queimar Queimar Pacote Pacote Liberdade Liberdade Amplo Amplo Desafio Desafio Verdade Verdade Trilho Trilho Escopo Escopo Educado Educado Altura Altura Pousada 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 Sentido 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 Anunciar 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 Grosseiro 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 Prática 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 Repetir 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 Funcionários 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 Armin Arma 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 Amostra 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 Castelo 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 Posada Posada Sentido Sentido Anunciar Anunciar Grosseiro Grosseiro Prática Prática Repetir Repetir Funcionários Funcionários Arma 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 Amostra Amostra Castelo Castelo Importante 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 Junte-se 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 Aceitar 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 Segue 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 Júnior 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 Objetivo 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 Pertencer 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 Morto 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 Operar 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 Aparecer 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 Importante Importante Junte-se Junte-se Aceitar Aceitar Segue Segue Júnior Júnior Objetivo Objetivo Pertencer Pertencer Morto Morto Operar Operar Aparecer Aparecer Un negocio Un negocio Un negocio Un negocio Calor 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 Masante Maçante 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 Universidade 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O futuro O futuro O futuro O futuro Em 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 Brigo 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 Uniform 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 Um negócio Um negócio Todo Todo Calor Calor Maçante Maçante Universidade Universidade O suficiente O suficiente O futuro O futuro O futuro Em 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 Brigo 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 Uniform 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 Realizar 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 ganho ganho accidente acidente remover 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 travesseiro 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 escriturário 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 língua 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 com o moro com o moro com o moro com um ouro até 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 assim sendo assim sendo assim sendo realizar realizar ganho ganho acidente acidente remover remover travesseiro travesseiro escriturário língua língua com um ouro com um ouro até 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 assim sendo assim sendo um ouro senhor 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 inteligente 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 Entre. Carteira. 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 Falso. 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 Departamento. 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 Falhou. 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 Méricum. 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 Pó. 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 Fisica. 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 Senior. Inteligente. 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 Entre. Carteira. Carteira. Falso. 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 Departamento. Departamento. Falhou. Falhou. Médico. 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 Pó. Pó. Fisica. Fisica. Admitem. 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 Imposto. 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 Surdo. 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 Crida. 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 Entrada. 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 Milhão. 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 Desejo. Desajo. 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 Retorna. 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar crescer 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 Admitem Admitem Imposto Imposto Surdo Surdo Querida Querida Entrada Entrada Milhão Milhão Desejo Desejo Retorna Retorna Em outro lugar Em outro lugar Crescer Crescer Perceber 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 Chão 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 Despertar 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 Solitário Sluitário 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 Nomear 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 Repolho 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 Temperatura 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 Tecnologia 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 Tampa 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 Muito 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 Perceber 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 Solitário Solitário Nomear 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 Repolho Repolho Temperature Temperatura Temperatura Tempat Temperatura Plus Muito Lançar 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 Região 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 Imagina 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 Igual 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 Conquistar 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 Toss Toss Manga 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 Capaz 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 Confundir 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 Romântico 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 Lançar 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 Razão Razão Imagina Imagina Igual Igual Equal Conquistar 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 Toss 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 Manga Manga Capaz Capaz Confundir Confundir Romântico Romântico Ângulo 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 Ísaitu 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 Costa 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 Solgave 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 Entirrar Entirrar enterrar enterrar lixo 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 concurso 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 rota 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 cunetage 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 antigo 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 ângulo ângulo efeito efeito costa costa salgado 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 enterrar 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 lixo lixo concurso 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 rota rota conetage 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 antigo 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 Costumeiro 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 Real 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 Logico 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 Nós 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 Salto 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 Laguna 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 Vista 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 Estomago 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 Ansioso Costumeiro Costumeiro Real Real Lógico Lógico Nós Nós Salto Salto Lacuna Lacuna Vista Vista Curioso Curioso Estômago Estômago Ansioso Ansioso Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Balanço 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 Asa 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 Examinar 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 Significar 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 Fundo 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 Montanha 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 Deserto 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 Pressione 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 Especialmente 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 Lidar com Lidar com Lidar com Balanço Balanço Asa Asa Examinar Examinar Significar 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 Fundo 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 Montanha Montanha Deserto 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 Pressione 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 Especialmente 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 Colina 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 Maconha 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 Consultório 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 Minguei 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 Diário 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 Truvão Trovão 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 Masculino 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 Superfície 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 Vantagem 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 Colina Colina Maconha Maconha Consultório Consultório Minguei Minguei Diário Diário Trovão Trovão Masculino Masculino Superfície Superfície Aceita Aceita Vantagem Vantagem Quando 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 Bando, consertar, 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 fógun, 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 adicionar, 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 relação, 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 conjunto, 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 movimento, 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 tratar, 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 comparecer, comparecer, Comparcer 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 Grau 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 Quando Quando Consertar Consertar Foco Foco Adicionar 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 Relação Relação Conjunto Conjunto Movimento Movimento Tratar Tratar Comparcer Comparcer Grau 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 Aposta 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 Limora 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 Fume 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 Lama 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 Corredor 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 Oceano 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 Excelente 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 Preço Aposta Aposta Limora Limora Filme Filme Lama Lama Corredor Corredor Oceano Oceano Excelente 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 Comunicar 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 Dentro 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 Bat 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 Pap Top Difundido 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 Possível 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 Coção 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 Rocha 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 Cement 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 Equilibrar 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 Morango 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 Dentro Dentro Em linha Rita Em linha Rita Bate-Papo 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 Difundido Difundido Possível Possível Cossu Possém Cação Possão Cação Rocha 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 Semente 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 Equilibrar Equilibrar. Equilibrar. Morango. Morango. Através. 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 Marinha. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Trimestre. 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 Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Cadiz respeito. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Vizinho. 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 Suceder. 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 Poder. 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 Prejuízo. Através. Através. Marinha. Marinha. Meio ambiente. Meio ambiente. Trimestre. Trimestre. Que diz respeito. Que diz respeito. Duas vezes. Duas vezes. Vizinho. Vizinho. Suceder. Suceder. Poder. Poder. Prejuízo. Prejuízo. Campanha. 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 Depressivo. 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 de fato de fato de fato de fato redação 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 sem 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado em vez em vez em vez em vez dividir 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 a a a a a a a droga troca 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 campanha campanha depressivo depressivo de fato de fato de fato redação redação sem sem pedir emprestado pedido pedido emprestado em vez em vez em vez em vez em vez dividir 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 a a a a a troca 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 Local 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 Alarme 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 Crisir 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 Aplique 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 União 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 Decidir 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 Região 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 Juventude 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 Parece Parece Criou Local Local Alarme Alarme Corrigir Corrigir Aplique Aplique União União Decidir Decidir Região Região Juventude Juventude Parece Parece Transmissão Transmissão Campo 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 Enquanto 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 Palácio 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 Vaso 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 Evitar 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 Escalar 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 Cérebro 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 Alma 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 Faz 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 Transmissão 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 Campo Campo Enquanto Enquanto Palácio 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 Vaso 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 Evitar 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 Escalar 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 Cérebro 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 Alma 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 Tribunal 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 Partida 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 Vela Segue 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 Educar 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 Ninho 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 Rico 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 Especial 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 Cidadão 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 Tribunal Tribunal Partida Partida Vela Vela Cego Cego Educar Educar Ninho Rico Rico Especial Melhores Melhores Cidadão Cidadão Justa 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 Quadra 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 Classificação 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 Em dobro Elementares 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 Horror 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 Desenvolve 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 Padronizar 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 Justa Trigo 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 Quadra Quadra Classificação 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 Em dobro Em dobro Elementares 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 Horror 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 Desenvolve 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 Padronizar Padronizar Pelo 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 Ainda 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 luta 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 elogio 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 estúpido 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 voz 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 conduzir 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 ordem 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 cintura 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 tesouro ainda luta luta elogio elogio estúpido estúpido voz voz conduzir conduzir ordem ordem cintura cintura debaixo debaixo tesouro tesouro reduzir 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 planeta 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 anjo 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 com 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 multiplicar 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 Emprestar 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 Difícil 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 Truc 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 Grematica Gramática 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Reduzir Reduzir Planeta Planeta Anjo Anjo Com Com Multiplicar 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 Emprestar 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 Difícil 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 Truc 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 Gramática Enjo D 있으면 Desenho animado Roubar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Visão 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 Área 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 Abençoe 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 Talvez 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 Golpe 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 Frase 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 Diferente 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 Vermelho 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 Roubar Roubar Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Visão 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 Área 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 Abençoe Abençoe Talvez 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 DIFERENTE VERMALHO VERMALHO SOLTA 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 COMPLEXO 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 PREPARAR 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 SENTIR 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 CONFIAR EM 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 CONTATO 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 Natureza 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 Bastante 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 Lei 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 Personalizadas 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 Solta Solta Complexo Complexo Preparar Preparar Sentir Sentir Confiar em Confiar Confiar em Contato Contato Natureza Natureza Bastante Bastante Lei 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 Personalizadas Personalizadas Dúvida 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 Registro 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 Cur Cru 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 Discutir 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 Peso 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 Companheiro 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 Guia 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 Respiração 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 Rápido 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 11 11 11 11 Dúvida 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 Registro 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 Crew 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 Discutir 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 Peso 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 Companheiro Companheiro Guia 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 Respiração 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 Rápido 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 11 11 11 Dificilmente 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 Lindo Lindo Mente 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 Dúzia 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 Documento 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Perder-se 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 Mastigaz 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 Médio 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 Araia 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 Dificilmente Dificilmente Lindo Lindo Mente Mente Dúzia Dúzia Documento Documento Algum lugar Algum lugar Perder-se Perder-se Mastigás Mastigás Médio Médio Areia Areia Atrás 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 Culpado 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 Repítulo 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 Silêncio 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 Estranho 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 Certo 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 Proveja 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 Honra 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 Joalheria 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 Brilho 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 Atrás Atrás Culpado 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 Capítulo Capítulo Silêncio Silêncio Estranho 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 Honra Joalharia Joalharia Brilho Brilho Experimentares 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 Amizade 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 Providenciar 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 Surpresa 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 Inimigo 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 Grosso 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 Fundição 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 Dor 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 Habilidade 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 Complicado 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 Experimentar 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 Amizade Amizade Providenciar 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 Surpresa Surpresa Inimigo 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 Dor Habilidade Habilidade Complicado Complicado Soldado 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 Machucar 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 Acordado 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 Lavandaria 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 Conversação 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 Pote POT 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 Ansioso 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 Queluroso 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 Raiz 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 Plano 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 Soldado 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 Machucar Machucar Acordado Lavanderia 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 Conversação Conversação POT 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 Ansioso Ansioso Caluroso Caluroso Rais Raiz Plano Plano